A CIDADE NO BRASIL Mas seu comportamento e o da sua filha desafiam qualquer lógica Seja sensato e coopere conosco O Führer está inclinado a perdoá-lo Eu não sei do que você está falando 700 milhões de marcos, Herr von Gart É essa a quantia exata ou escondeu muito mais do que isso? É um traidor Esconde dinheiro dos judeus e usa para ajudá-los a fugir Os judeus e toda essa escória Eu ordeno que me dê os nomes e o acesso às respectivas contas nos bancos suíços Assim, eu posso lhe garantir uma aposentadoria tranquila e honrosa Seu hálito Fé de Gart Eu sinto muito Bom Se não falar Vamos ter que encontrar a sua filha Maria e interrogá-la Mas não se preocupe Vamos colocá-lo na primeira fila para assistir ao show Espera Me traz um papel Me traz um papel Me traz um papel Me traz um papel Você não subestima, Fangal. Eu nunca fiz uma estimativa tão precisa. Idiota! Vocês são a vergonha da raça humana. Será Deus o criador do mal? Com esta pergunta, Santo Agostinho começa seu diálogo sobre livre-arbítrio. Ele pergunta ao seu Deus... Você é o criador do mal? Ele não encontra a resposta. A não ser de que todo homem perverso... é responsável por suas próprias ações perversas. O Marquês de Saad, com zombaria, responde que o mal... é essencial para a cruel organização deste universo... e que a felicidade procura o confronto... Fica para depois. Com... a infelicidade e o sofrimento dos outros. Sim. Com o... sofrimento do povo. Me desculpem. Estou cansado. Fica para depois a que você 누구 de você sabe que está aqui de novo. Fica para depois, embrá-lo, gratificando! Fica para depois... Fica para depois a vontade de fazer isso. Fica para depois. Fica para depois. Fica para agora... Fica para depois. Fica para agora! Fica para depois. Ah. Então, acabou. Você me deu um cheque mate. VERSÃO BRASILEIRA DUBLA VÍDEO SÃO PAULO Professor Lemble? Sim, sou eu. Eu sou o comandante Gortz. Cuido das finanças do Reich. Me permite? É claro. O que o senhor se lembra dela? Dos olhos. Dos olhos? Nada mais? Nada mais. Inteligente. Muito. Uma aluna brilhante. Até demais. Sim. A única que conseguia vencê-lo no xadrez. Eu sabe há quantos anos não a vejo. Onze professor, se minhas informações estiverem corretas. Mas não se preocupe, quase mais ninguém a viu desde então. A sua aluna favorita tornou-se uma pessoa muito perigosa. O senhor não vai me dizer, coronel, que o terceiro Reich está com medo de Maria Fongal? Não. Ele só quer os 700 milhões de marcos que ela usa para ajudar os que não deveriam ser ajudados. E, de alguma forma, eu tenho a impressão de que o senhor é a pessoa certa para encontrá-la, professor. Eu escrevo livros. Eu sei. Embora eu não tenha lido nenhum deles, sabe? Eu sou um homem dos números. No entanto, eu acredito que... E se... Eu me recusar. Christa Altenmüller foi assassinada em Heidelberg na noite do dia 2 ou 3 de maio de 1938. O senhor se lembra dela? Claro que sim. Pobre Christa. Era uma aluna brilhante e cheia de esperança. Olha, eu posso facilmente fabricar provas suficientes para condená-lo. Não apenas por Christa, mas por centenas de crimes. Nosso pessoal diz que ela está no sul da França agora. Sugiro que contrate um amigo nosso em Marseille. Está tudo no relatório. Ah, professor. Existe um destacamento da SS procurando por Maria von Gall, liderada por um certo Jürgen Müller. Mas, como disse o senhor, eu acredito em afinidades eletivas. E em inteligência ao invés da força bruta. E com sua inteligência, Lamle. Você vai encontrar essa mulher para mim. Rua de la Marie. Nancy, França Ocupada. Rua de la Marie. Rua de la Marie. Vim stúddo I. Entra. So. Sprechen. Ich liebe mein. Ferre. McHenny Christian. Mãe von Friedrich. Não tenho ideia da distância que viajei para falar com o senhor. Me perdoe esse incomodo. Com certeza não, madame. Estou deslumbrado com tanta beleza. Fique à vontade. O seu marido general me ligou. No que eu posso ajudá-la? Chame-os aqui para cima. Vá para a janela. Anda! Vá para a janela. E não quer como você. Corre! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O amor faz parte do mistério e o mistério faz parte da loucura. Imagina o amor como uma coisa suave e pacífica, ao invés de uma loucura. O amor não tem nada de pacífico. Não tem suavidade, confiança e conforto. Não é compreensão, bondade e respeito. O amor significa chegar ao limite do homem. Professor, o senhor é tão, tão... Tão, 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 tão... Tão romântico. Diria, talvez, ridículo. Eu não gosto... de ser ridículo. Não, não! Não é preciso muita coisa... para transformar a estima em desprezo. Marcel. Marcel. Não. 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 . 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 Já ouviu falar de Christine Crébillon? Veronique Lescaut? Sophie Labarthe? Bom, elas são todas uma só pessoa. Cujo nome verdadeiro é Maria von Gall. Por que está procurando por ela? É uma mulher muito bonita e excepcionalmente inteligente. Devia ver como ela analisa Platão. Você conhece Platão? Quem é ele? Um boxeador? Cultura física não era a especialidade dele. Eu odeio mulheres inteligentes. Está apaixonado por Madame von Gall? Sim. E nós temos que salvá-la ou matá-la? Você me ajuda a encontrá-la. Só tem de fazer isso. Dois milhões por ela. E mais um milhão por cada homem meu que morrer. transporte, acomodação, refeições e munições serão pagos por você. Maria, estão atrás de você. Tem que deixar a França imediatamente. Mas e a guerra, Catherine? Existe tragédia e morte por aí. Existem 30 mil judeus apenas nos Alpes. Crianças arrancadas dos braços das mães. Gente tocada para dentro de trens como se fossem gado, direto para as câmaras de gás. Sem mencionar os jovens famintos e indefesos escondidos nas florestas e cavernas. Thomas também precisa ser mandado para um lugar seguro. Essa é uma obsessão para mim desde que ele nasceu. Por que não conta ao pai dele? Porque o pai dele nem sabe que ele existe. Ninguém sabe sobre ele. Nunca esteve num hospital. Ele estudou na Inglaterra com um nome falso. Não existe prova oficial da existência dele. Que melhor proteção pode haver? Vai sair desse lugar? Vou. Encontrem um novo lar para nós. Pelo menos por enquanto. Se precisar de alguma coisa, conte comigo. Qualquer coisa. Catherine, você é um anjo. Ligo para você na casa dos seus pais. Eu quero saber de você pelo menos uma vez por semana. Me prometa. Eu prometo. Mãe? Mãe? Pai! Seus pais estão comigo. Quem é você? Jürgen Miller, oficial da SS. O que você quer? Maria von Gaal. Não a conheço. Não minta para mim, Catherine. Quando Maria von Gaal vinha assistir minhas palestras em Munique, eu sonhava com os olhos dela toda noite. Eles me perseguiam. Eu sou Maria von Gaal. Certo. Encontramos ela. Pode nos dar seu endereço, madame? Ainda não. Ainda não. Mas eu sei em que cidade. Uma cidade universitária. Ex-en-Provence. Maria publicou um estudo brilhante nessa cidade. Encontre alguém que saiba disso e agora cuide do resto. Não me perdeu nada. Não me perdeu nada. Não me perdeu nada. Leo fala com você depois. O mal possui o homem. E o possui contra a sua vontade. Isso é o que Plotino diz. Você concorda, é claro. É claro. Quem é ele? Um gay? Olha, tem que ir. Meio milhão aqui, para os caminhões e para cruzar o Monde e Marçal. Amanhã de noite vamos para Buquer, para Tassar. Quem é ele? Um campeão de xadrez. Espere por mim aqui. Como você se tornou um campeão de xadrez? É preciso boa memória, senhor. Imaginação. Nunca confie no seu parceiro. E muito esperto. Meu avô, calma. Não, meu avô. Pare. Qual era o problema daquela mulher? Ela perdeu o filho. Coitada. Está com medo de me contar? Estou. Era um menino, de apenas alguns meses. Nessa idade, quando está com fome, você grita. Se a sua mãe não tem leite, você grita. Eram 30 pessoas escondidas. Com os nazistas em cima deles. Era a vida daquele garoto. Contra a vida de todos os outros. Você entende, não é, Thomas? Não, não é, Thomas. Esse pesadelo tem que acabar e nunca mais voltar. Nenhum sacrifício é demais. Catherine. Como você está? Está péssima. Ela não ligou. Coma. 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 Se Maria Fongal não aparecer nos próximos dois dias, eu corto a língua dos seus pais. Não chore. É a guerra. Você tem que ser forte. Não se deve amar. Foi publicado por essa universidade em 1931. Pode me dizer se alguma dessas pessoas esteve lecionando aqui em Ex na época? Sim. Babier de Serran morreu. Olivier Gaber se mudou para Caen. Ah, Olivier. Um grande homem. Lecionava estética. Mas ele está preso agora no seu país. Meu país? Meu país é literatura, poesia, música, filosofia. E o rio Reno que sempre corre no seu leito sereno. Sim. Ah, esse aqui. Não, não... Vadier. Ele fugiu com uma cantora há 30 anos mais jovem que ele. Eu sinto muito, professor. Não sobrou nenhum deles agora. Os anos fizeram seus estragos. Ah, Bergou. É, ele está aqui sim, mas está aposentado. O país mudou muito nesses dez anos. Disse Bergou? É, Leon Bergou. Filosofia da moral. Um tremendo chato. Pode encontrar alguma publicação dele? Sim, é claro. Javier? Quem é esse homem? Vou avisar Maria para não vir. Muitos de meus compatriotas compartilham o mesmo sentimento que eu. Vergonha. Vergonha. Espero que acredite em mim quando digo que achei sua análise de Timel de Platão a mais elucitativa que eu já encontrei. Obrigado. Mas, desde Aristóteles até esse nosso século desastroso, a filosofia não produziu respostas, apenas especulações pontilhadas sobre o tema do mal. Portanto, privadas de qualquer significado. Pretas ou brancas? Como disse? Pretas ou brancas? Ah, pretas. Ah... O senhor tem um adversário muito esperto. Está vendo a armadilha? O senhor? Se mover o cavalo... aqui... É claro. Cinco jogadas e eu como... Arranha. E cinco depois... Leva um chequemate. E cinco depois. Só assim... o senhor consegue fugir. Fui embora. Você fez esse movimento? Não. Foi o professor Lemley. Ele deve ser um verdadeiro mestre para conhecer a combinação de Lasker. É um movimento que minha mãe costumava fazer. Gostaria de jogar com ele. Gostaria de jogar com ele. Tomas. Michele. Eu vou lá. Desliga a luz. Vamos lá. Vamos lá. Alguém está indo lá pra cima. É um menino. Atrás dele. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Certo? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Vou tirar uma foto sua. Me dá um sorriso? Quero me lembrar de você sorrindo. Vamos lá. Quebrou, 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 quebrou. Não se importou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mamãe. Qualquer um morreria por ela. Tchau, tchau. Por que estou aqui? O sofrimento acaba com o homem. Eu exijo uma reparação. Tchau, tchau. 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 Não! Não! Vem cá, mulher! Oh, oh, oh. Droga. Tomas. Não! Pega o garoto! Entra! Entra! Vamos! 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 Pronto! Pronto! Está tudo bem! Está tudo bem! Tomas! Vamos! 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 Polícia! Polícia! Eu não sei! Cala a boca! Onde estamos agora? Não temos tempo de parar! Pega o carro e vai! Mas... Está tudo bem, Tomas. Daqui a pouco, a gente sai de novo. Vamos! 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 Toda vez que você olhar para esse espelho, eu vou saber que você está pensando em mim. Vamos! Gostaria de ter lhe dado uma infância melhor. Não vou desapontá-la. Algum dia, vamos ser uma simples mãe com seu filho. Felizes juntos. E não vai demorar. Eu prometo. Sua mãe pediu para eu tomar conta de você e é isso que eu vou fazer, está bem? Está bem? Tem que confiar em mim, senão eu... Eu sou o David. Três homens meus estão mortos. Essa brincadeira vai te custar 3 milhões de francos. Você tem 24 horas para acertar. Está despedido. 24 horas? Somos um grupo doente. Que sente ódio num dia de alegria. Uma criança. Uma mente prodigiosa. Uma cópia carbono da mãe. Quem diria? 3 milhões de francos. Ou você morre, seu lunático. Por que mobilizar tanto... O Partel General da Gestapo, Lyon? O Thomas não é só um garotinho. É uma jovem mente prodigiosa que carrega um segredo. Do que você está falando exatamente? O menino ainda está na França. Por que eles não mandaram ele para fora do país? A única pessoa em que Madame Fongal poderia confiar totalmente era seu próprio filho. Ela foi louca a esse ponto. Usou um cofre que nenhuma pessoa jamais pensaria em tentar abrir. Vá em frente. Estou ouvindo. O menino é um jogador de xadrez brilhante. Uma mente que está pelo menos 12 jogadas na frente do seu adversário. Uma mente que pode conceber facilmente mais de 50 mil planos de jogo. Percebe o que isso significa? Você não sabe nada sobre a lista porque estava gravada na mente de Maria e na do pai dela. Onde está a lista agora? Na mente de quem? Quero pegar o menino. O que está fazendo? Por que paramos? Você está cansado. Não podemos parar. Não estou cansado. É melhor você dormir um pouco e ela também. E na verdade também estou arrebentado. Enquanto paramos e comemos ele vai ficar acordado e continuar. Você não entende? Thomas. Esse homem, quem quer que seja, não é um mago com poderes mágicos. Mas eu não sou de ferro e acho que você também não. Você não sabe jogar xadrez? Ah... Não. Não sou muito bom nisso. Nunca joguei o bastante. Mas tenho muita imaginação. Não. Agora, fique aqui e não dê um pio. Vou ter que jogar esse jogo sozinho. Vou ter que jogar esse jogo sozinho. No consigo. Não sou muito bom nisso. E agora, fique aqui e não dê um andar. Não, não dê um pio a gente. Não, não dê um pio a gente. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Amém. Kate está morta. Minha Kate está morta. Kate! 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 Eu... Eu... Eu estou bem. Eu estou bem. A casa está vazia. Venha, vamos entrar. Sem luz, sem telefone, nunca mais vou dizer que desprezo o luxo de novo. Porém, temos muitos quartos. Podem escolher. O que é isso? Eu encontrei chá e... Por que não deixa eu cuidar disso? Não, não. Eu consigo. Deixa isso comigo, por favor. Não. Eu não preciso da sua piedade. Sabe... Quando eu disse ao meu pai que eu ia me juntar à organização da Maria... Ele só me disse uma coisa. Prometa que vai ser leal. Haja o que houver. Porque a vida de outras pessoas vai depender de você. Catherine... Thomas pode ser... Sua redenção. E a minha também. Eu me inclui, Dina. Mary... Preciso saber se você vai ser forte o bastante para continuar, mesmo que eu morra. Você vai ser o único a possuir os códigos para abrir as contas nos bancos suíços. Você sabe que usamos o dinheiro para salvar a vida das pessoas. Encontre André Slásik em Genebra, Place de la Catedrale, número 9. Ele vai lhe dizer o que fazer. Esse pesadelo vai terminar e nunca mais vai voltar. Vale a pena o sacrifício. Você entende, não é, Donas? Não, não é, Donas? Não, não, não. Se eu tivesse um filho, eu queria que fosse exatamente como você. Não acredito que seja meu pai. Não importa quem eu seja. Eu amava sua mãe mais do que qualquer pessoa no mundo. Minha mãe não amava meu pai. Ela não o conheceu direito. Acho que ela não tinha muito respeito por ele. Mas ela me chamou para cuidar de você. Não acredito em você. Thomas, por que não me fala sobre esse tal de Gregor? Ele disse que era amigo da minha mãe. Ele foi professor dela. Mas não amigo. Não é possível. Não sei por que ele gosta de fazer o mal. Eu perguntei, mas ele não respondeu. Você sabe? Qualquer um que tenha matado o amor dentro de si mesmo é capaz de fazer o mal e encher a vida dos outros de angústia. Mas você não está mais sozinho, Thomas. Nós somos dois agora. Ele está furioso. Porque a mamãe está morta e ele me deixou escapar. O que ele quer de você? O que ele quer de você, Thomas? Ele odiava minha mãe. E agora ele me odeia. E o que ele vai fazer? Vai brincar de aranha. Aranha? Vai construir uma teia. Agora ele vai ficar esperando. Mais cedo ou mais tarde, vamos pisar no fio e ele vai sentir. Aqui. Ou talvez... Aqui. Mais provavelmente... Aqui. Você é vidente? É assim que realiza a sua pesquisa? Não é pesquisa. Estou só pensando. Com a sua mão? Com muitas partes do meu corpo. Mas vou responder a você só com o meu cérebro. Eles estão indo para o nordeste, em direção à Suíça. Do que é que está falando? Ir para a Suíça seria suicídio. Provavelmente estão tentando chegar a Perpinhã para atravessar para a Espanha. Acredito que aquele menininho está indo em direção à fonte do seu secreto. Com o americano e a garota? Eles não vão se deixar liderar por uma criança. A garota vai seguir o menino porque está cheia de culpa. E aquele imbecil, como todos os americanos, gosta de bancar o herói. O Thomas é muito especial. Eu sou o único que compreende ele realmente. E estou convencido de que ele não tem tempo para o pai dele. Ele só quer a mim. Thomas, você vai me perdoar um dia? E será que vai me compreender um dia? Ele é o meu pai? Ele vai ser um bom pai. Perguntei se ele é meu pai. Sim, ele é seu pai. Não se deve começar a amar pessoas que vão morrer. Quando você joga xadrez, você não pode amar as peças durante o jogo. Tem que estar pronto a sacrificá-las. Thomas? O que está dizendo? É o que os adultos fazem com as crianças. Vocês a usam e depois a sacrificam. Todos achamos que você estava morto. Sua família está usando toda a sua influência para encontrá-lo. O embaixador da Suíça em Vichy... Não sai do telefone. Todo o espaço aéreo está agora sob controle alemão. Você não pode entrar num avião, nem mesmo um Quaterman. O que você tinha na cabeça para desaparecer desse jeito? Callaghan, não tenho tempo para explicações. Tem uma mulher e uma criança que precisam ser colocadas em segurança. Me diga o que fazer. Tente chegar a Pepinhã antes da meia-noite. Pláster da loja. Antes da meia-noite. Depois disso, vão ter que cruzar a fronteira da Espanha sem você. Mas eu não tenho carro. Preciso arrumar um carro. Pode me mandar um? Com licença, que vilareja é esse? Lambesque. Muito obrigado, madame. Estamos em Lambesque. Você ficou maluco. O Sr. Quaterman. Não vê o que está acontecendo? Sim, eu sei o que está acontecendo. Você não entende que eu... Sim, meu bem. Eu penso em você o tempo todo. E eu sonho com seus olhos e... É, é claro que sim. Mal posso esperar para te ver de novo. O Sr. Quaterman? Você! Estou falando com a minha namorada. Documentos. Eu te ligo depois, meu bem. Documentos. Obrigado. Com licença. Seu amigo está doente. Ele caiu no chão. Ele desmaiou. Ele está doente. Depressa. Não posso ir para a Espanha. Tenho que ir para o norte, atravessar o Rony e ir para a Suíça. O quê? Tudo bem. Posso ir sozinho. Vou ficar bem. O bom de ser pequeno é que dá para se esconder facilmente. Que negócio é esse de ir para a Suíça? A França foi invadida pelos nazistas. E eles estão entre nós e a Suíça neste momento. A única coisa lógica a fazer é ir para a Espanha. Eu vou para a Suíça, senhor. Vai fazer o que eu mandar, Thomas. Entendeu? Você não consegue viver sozinho. Minha mãe me ensinou tudo o que preciso para viver sozinho. Então por que ela me chamou? Eu não sei. Porque você precisa de mim, Thomas. Tem que confiar em mim. Podemos chegar a Perpinhã esta noite. E vamos estar seguros. Minha mãe queria que eu fosse imediatamente para a Suíça se ela morresse. E é para lá que eu vou. Por que a Suíça? Thomas, por que a Suíça? Tenho que guardar um segredo bem guardado. É tão importante assim? É mais importante que a vida do meu avô. E muito mais que a vida da minha mãe. E certamente mais importante que a minha. E aí E aí Amém. Um quilômetro ao sul de Gujarca. Isso. Entendi. Professor Lambert, identificamos o americano. O nome dele é David Quaterman. Um nome valioso para o Reich. Quero dizer que quero o Quaterman vivo. Entendeu? Vamos continuar. Podemos procurar outra ponte. É inútil. Bloquearam todas. Existe mais uma. Quarenta e sete quilômetros ao norte. E se nós arriscarmos? Só tem três guardas aqui. Por que não esperamos até anoitecer? Faço eles me seguirem e aí vocês fogem correndo. Isso é loucura. Temos que ficar juntos. Não podemos nos separar. O que me diz, Thomas? Acho que tem razão. É o único jeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. pelas árvores. Ele parece comigo. Seu nariz não é tão grande. Vá para o Nordeste a partir de Mirmand e Cliosclar. Eu vou atraí-los em direção a Marsane. Tudo bem, estamos prontos. Quando chegar em Genebra, vá para o Quaterman Manhattan Bank, na Rue de la Confederation, e pergunte por mim. Se eu não estiver lá, entre em contato com meu primo Larry. Minha família vai ajudá-lo. Cuide dele por mim. Ele é que vai cuidar de mim. Prometa que não vai ser apanhado. Farei o possível. Espera. Eu só queria dizer que te vejo em Genebra. Se chegar lá primeiro, peça um martini para mim. Extra seco. Se chegar lá. Meu Deus! Chegue aqui! Eu odeio minha mãe! Thomas! Por que ela fez isso comigo? Por quê? Tenha calma, tenha calma, Thomas, calma. Por favor. A vida não é feita de respostas fáceis e perguntas fáceis. Seria ótimo se fosse, mas a vida sempre faz perguntas difíceis para você. E às vezes difíceis demais. Temos que ir, Thomas. Não se importa se eu fumar, não é? Eu não sou um fumante inveterado. Mas é que eu não aguento o cheiro de papel velho. Podem nos deixar sozinhos, por favor? Me diga... Você é mesmo o pai do Thomas? Ou só se meteu nessa enrascada por amor? Hã? A Maria criou um pequeno monstro. Só para que ele cumprisse uma missão absurda. Vamos! Levanta! Não podemos parar. A Maria nunca foi inocente. Sempre tinha uma razão oculta. Então, o que poderia tê-la induzido... a querer um filho seu? Ela nunca teria confidenciado isso a você. Tenho certeza disso. Desculpe pelo sangue. Você tem belas mãos... para acariciar. Eu adoro aquele garotinho. E eu vou encontrá-lo. A ideia de tê-lo de volta... é um consolo por esses dias de trevas. É claro, vou ter que fazer de tudo... para que ele fale. Por sorte... sofrimento e sangue... nunca me incomodaram. Muito menos os de uma criança. Elas estão... muito mais próximas dos animais do que nós. Como filhotinhos de leão. Sabe o que Diderot disse? Não basta... fazer o bem, Sr. Quaterman. também precisa fazer direito. Não esqueça... atravesse a praça da igreja... e depois pegue a estrada que vai para o norte. Sete horas de caminhada pelas montanhas... e vocês chegam na Suíça. Obrigada mais uma vez. Adeus. Parem! Nós não fizemos nada! Parem! Adeus! 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 Não podemos atravessar a praça. Temos que esperar até eles irem embora. Não, Thomas, vem aqui. Vem aqui. O que foi? Kate, responde. O que foi? Thomas. Assim que o caminho estiver livre, corra. Corra. Kate, espera. Onde você vai? Volta aqui. Leve ela embora. Leve ela embora. Não! Não! Você vai lá. Vai pra lá. Eu não posso ajudar. De novo. Pela última vez, me fala o que eu quero saber. Me fala! Cora! Cora! Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eles ameaçaram deixar você pelado numa floresta estrangulado e entorpecido por cocaína. Não importa o que eles iam fazer comigo, eles já mataram meu filho. Seu filho? E agora sei que minha família vende a eles petróleo e aço. Não, não, não. Há quanto tempo você tem um filho? Onze anos. E esse tempo todo, eu sempre imaginei o porquê da mãe dele ter desaparecido. Agora eu descobri que o pai do filho dela pertence a uma família de americanos que faz negócios com os nazistas. Ah, sei. E onde é que você estava enquanto trabalhávamos para ganhar dinheiro para você? Pescando? Em Vermont? Cercado de lindas e adoráveis garotas? O investimento vai onde o dinheiro está. Guerra, política, é um outro tipo de jogo. Não pode me passar, seu irmão, David. Não pode ditar as regras. Você está fora dessa, meu amigo. E devia agradecer a minha família. De ainda estar vivo. É melhor avisar a minha amada família que eles vão desejar ter me deixado morrer. Um pequeno desentendimento em família. David Quaterman apareceu por aqui. O Sr. David apareceu. O Sr. David apareceu. Ele foi feito. O Sr. David... Muito bem, meus parabéns. Meu nome é François Tiersen. Eu quero jogar contra você. Thomas Fungal, prazer em conhecer. Talvez mais tarde. Quando você quiser, estou sempre aqui. Estava esperando você, rapazinho. Sua mãe fez você decorar a lista. Estou certo? Está. E agora vai me dar essa lista? Não, senhor. Não? Acredito que não. Muito bem, rapaz. Mas acho que não vai ter coragem de atirar. Minha mão não está tremendo, senhor. O mal. O mal é o homem. É a crueldade e a dor. Mas você... Você é como ela. Você é inteligente demais pra este mundo inabitável. Se não me matar... Vai ter perdido. Assim como ela. A gente vai me arredondar. Você é inteligente. O que você lhe acha? É inteligente. É inteligente. É, sim. Adeus, pequeno Thomas. Os sonhos são impossíveis. Não existe redenção. Thomas! 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 Fique aí! Vamos. Eu sou Andrés Lazic. Banco de Genebra. Estávamos lhe esperando, Sr. Fongal. Este é o Sr. Fongal. Desculpe. Por favor, siga-me. Por favor. Está tudo bem, Thomas? Está tudo bem. Parece que não lembro mais de nada. Feche seus olhos e imagine um tabuleiro de xadrez. Lembre-se de todas as suas jogadas. Esta última é a jogada que você precisa para ganhar o jogo. O Sr. Fongal é o Sr. Fongal. O Sr. Fongal é o Sr. Fongal. Vamos lá, Thomas. Muito bem. Pode falar. Agutantós... Cinco... Tudo o que sua mãe fez... Foi porque ela queria um mundo melhor para você. Você é a esperança dela. Aaron Joseph... Mullenstrasse... 62... Lubeck... Código... 007... 19... 066... Acesso... Bar... 990... Aronovitch... Johann... Shulogarsen... Strassi... 62... Darmstadt... Código... 485... 621... 584... Acesso... Prag... 7... Aschikoynaza... Anders... Emilian... Helplast... Regenberg... Código... 4... 45... 869... 428... Acesso... Gherkken... and South... And... Sintelmos, HoppedGas, 1-1, código 091-428-694, acesso Leitmotage, Bernstein Emanuel, Bookstars. Thomas, se quiser conhecer a América, minha oferta ainda está de pé. Eu gostaria muito, senhor. É claro que se você não gostar, pode voltar quando quiser. Acho que vou ficar bem com o senhor. Thomas, odeio quando você me chama de senhor. Como gostaria que eu o chamasse? Acho que ela ia ficar contente se me chamasse de papai. O que acha? Tudo bem. Papai está bom. Papai. 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 Amém. Amém.